Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente que vai ser o seguinte, gente, eu tô aqui nesse hobby que ele é todo retro, gente, é o hobby mais lindo que eu já joguei E a cada 5 fases que eu passar, eu vou responder uma pergunta que vocês mandaram lá no meu Instagram Então, gente, bora lá começar, que eu quero responder muitas perguntinhas de vocês hoje Será que vai ter pergunta polêmica, gente? Não sei, não Mas bora lá, eu acho que esse parkour é fácil, mas ele é muito bonito, gente, olha só, ele é tudo retro, tipo, bem antigo, assim, com umas coisas brilhosas, gente Eu amo essa vibe, vocês Então vamos passando aqui Eu acho que eu me emocionei Gente, meu céu, já morri aqui, como assim? Tá, vamos lá pra nossa primeira pergunta, porque eu cheguei na fase 5 A Yara mandou Nath, quais lugares do mundo você quer visitar e ainda não visitou? Bom, vou passando aqui Eita, meu Deus Enquanto eu respondo essa pergunta, gente Então, eu já viajei pros Estados Unidos, né, gente, mas tem um lugar que eu ainda quero conhecer É o quê? É Paris Eu também queria muito ir pro Japão ou Coreia, gente, sabe? O Japão, principalmente, porque tem muita coisinha, tipo, de Hello Kitty, essas coisas, experimentar comida diferente Eu ainda quero muito ir pra esses lugares, gente, mas Paris é um sonho, é um lugar que eu quero muito conhecer também Então é isso, vamos passando aqui, quando chegar na fase 10, eu já vou responder mais uma Gente, olha só essas palmeiras, esse sol que tem ali Ah, eu achei muito vibe Muito vibe mesmo E eu acho que esse hobby aqui, pelo que eu vi, ele tem mais de 100 fases Então, eu acho que eu não consigo completar ele nesse vídeo, mas bora lá Ah, eu já cheguei na 10, eu nem vi Gente do céu, ok Próxima pergunta é da Alice Melo O que você achou do show do Blackpink? Então, gente, pra quem não sabe, recentemente eu fui no show do Blackpink Foi um sonho realizado E eu achei incrível, gente, foi muito legal Foi uma viagem bate-volta Eu fui pra Nova York pra ver o show Então, tipo, todo mundo ficava, tipo, meu Deus, como assim você veio aqui só pra ver o show, gente? Foi, tipo, a melhor experiência da minha vida Tipo, era o meu sonho mesmo E eu espero que todo mundo possa realizar o seu sonho um dia Então, nunca desistam, porque vale a pena, viu, gente? Então, vamos lá E foi muito legal, gente Ah, as minhas são muito fofas, eu amo elas Próxima pergunta Você quer pintar o cabelo? O Gui perguntou Então, gente, pra quem não sabe, eu já pintei o meu cabelo de rosa Já pintei de azul uma época, mas faz muito tempo Mas eu já pintei de rosa, gente Ai, eu queria voltar pro rosa Porém, eu gosto do meu cabelo loiro O loiro não é meu mesmo, sabe, gente? É pintado também Então, de certa forma, eu já tenho o cabelo pintado Mas, assim, de cor Eu queria testar o ruivo, gente Eu não sei Mas o rosa combina comigo Mas dá um trabalho pra eu ficar retocando, gente Eita, morri Mas eu não sei Eu fico imaginando o meu cabelo ruivo O que vocês acham? Comentem aí Que talvez, né, vai que eu dar doido aí Que fácil, gente Vamos lá, passando aqui, então Gente, é muito surto Eu sempre surto Vou lá, pinto o cabelo Eu também já pintei meio que de vermelho Ai, morri de novo, gente O que que tá acontecendo? Pera aí Eu já pintei meio que de vermelho nas pontas Mas não era um vermelho Era aquele, tipo, rosa choque, gente Eu tô na 18 Quando eu chegar na 20 A gente vai pra próxima pergunta Então, bora lá Olha essas bolinhas, gente Que iluminada Muito chique Muito... Ai, muito bonito você ver esse óbvio, gente Tá, cheguei na 20 Vamos ver Você está ansiosa pro prêmio jovem? A Ana Lívia perguntou Então, gente Pra quem não sabe Eu estou concorrendo com a melhor gamer No prêmio jovem Que é uma premiação, assim De várias categorias Tipo, melhor tiktoker Melhor dançarino E eu me encaixei na melhor gamer Sim, gente Eu passei pra próxima fase E eu preciso de votos Então eu vou deixar aí o link No comentário fixado É só vocês fazerem um cadastro Bem rapidinho lá no site E vocês procuram por game, sabe? Vai ter a opção game Vai ter várias categorias Morri Vai ter várias categorias Mas vocês procuram por game Que vai ter eu lá, gente Daí vocês podem votar Quantas vezes quiser Então quem quiser ir lá Me ajudar Eu vou estar agradecendo muito Ai, meu Deus Ok 23, gente Ai, imagina se eu ganho Pra mim jovem, gente Nossa, eu ia ficar muito feliz Então bora lá passar aqui Que eu já cheguei na 25 E temos mais uma pergunta Bettina Tempas Eu acho que é isso Já sofreu bullying? Se sim, conta como foi Manda beijo Um beijo? Então, gente Eu já sofri bullying E é uma coisa bem triste Foi quando eu era criança Porque eu era um pouquinho Mais gordinha Que as outras meninas Assim e tudo mais E elas faziam bullying comigo Dizendo que eu não podia Tipo, ah Você não pode jogar com a gente Porque você está Assinando por essas coisas Que era um pouco triste Na época Na verdade foi muito triste Mas hoje em dia Eu já superei Mas eu venho dizer pra vocês Se vocês sofrerem bullying Não escondam de ninguém Contem pros seus pais Falem pros seus professores Não guardem isso pra vocês Porque é muito ruim Porque na época Eu lembro que eu não contava Sabe? E aquelas pessoas Faziam isso com outras E acabava que todo mundo sofria E ninguém falava nada Então sempre falem pros seus pais O que que tá acontecendo Pra vocês não ficarem tristes Porque é as pessoas Que são erradas, né? Porque cada um tem o seu jeito Tem o seu corpo Então a gente tem que respeitar E tem que falar mesmo Das pessoas que estão fazendo isso Com a gente, né gente? Tá, fase 30 A Deda Oficial Top 3 séries que indicaria Nossa, gente Essa é difícil Eu já vi muita série Mas eu acho que Any Whitney Nossa, gente Eu amo essa série Ela é bem tipo Antiguinha assim Se passa Eu não me lembro em que lugar Que é, gente Mas é uma vibe muito legal Deixa eu ver Stranger Things Acho que muita gente já assistiu E também com carinho Nossa, gente Eu já assisti esse ano Eu amei essa série Ela é bem... Ah, é muito legal, gente Só assistam se vocês tiverem idade Então vamos lá passando Passando Nossa, a gente já tá aqui em cima, gente Eu nem vi que eu já tava aqui em cima Eu tô só passando e conversando Pra não dar pra pular na bolinha? Dá pra pular na bolinha, gente Tô com medo de eu passar de alguma fase ali Que eu já tenho que responder pergunta e não ver Tá, 35 O People Underline Zero perguntou Qual o seu maior sonho? Então, gente Eu tenho vários sonhos Eu sempre tenho vários sonhos E conforme eu vou realizando Eu gosto de criar novos sonhos Mas os que eu realizei foi de ver a Melanie Martinez Que é uma cantora que eu gosto O Blackpink De ir pra Disney Um milhão de inscritos Que agora já somos dois milhões Mas tem um sonho antigo Que eu ainda não realizei, gente Que é gravar com a Julia Miney Girl Que eu ainda amo muito ela Eu sou muito fã Quem me acompanha há mais tempo sabe Que eu sempre fui fã da Julia Então, esse é um sonho que eu ainda não realizei Eu espero muito realizar um dia Julia, se você estiver vendo esse vídeo Me chama Aquelas, né, gente? Vamos ver A Julia Underline Oficial perguntou Sente falta da escola? Gente, estranhamente sim Porque, assim Eu terminei a escola já faz Vai fazer um ano Ainda não deu um ano Mas, apesar de ser bom dormir É bom dormir, né? Mas eu sinto falta de ver os meus amigos E daquela coisa toda de escola, né, gente? Porque é legal, sabe? Você tá com seus amigos E depois você sente falta Depois que acaba Eu lembro que eu dizia Não, jamais que eu vou dizer Que eu sinto falta da escola, gente Mas eu sinto falta sim Porque você tá tão acostumado Tantos anos aí Do nada acaba, gente É um pouco triste Mas sinto falta Então aproveitem bastante A época da escola 45, ok Vamos ver A Bella Underline Iara07 perguntou Você tá namorando? Então, gente No último respondendo perguntas Eu anunciei que eu estava namorando Porém Eu não estou mais namorando, gente Então É isso, basicamente E não se preocupem Se eu for namorar Eu vou avisar vocês Porque eu tenho 19 anos Porque alguns pais Vêm tipo Natasha Como assim? Você tá falando que você namora? Você não é uma criança? Não, eu tenho 19 anos E não se preocupem Que eu vou contar tudo pra vocês, gente Então Não criem especulações Não fiquem falando Ah, eu vi não sei o que Então, gente Não se preocupem Que eu vou contar pra vocês tudo Afinal Vocês são minha família Então Meus amigos E eu gosto de contar tudo pra vocês Então bora lá Passando Passei aqui 50 Esse aqui, ó Da Isadora Costa Na sua viagem Você olhou pra uma pessoa E criou uma fanfic Então, gente Eu vou contar uma história Muito engraçada pra vocês Por isso que eu sancionei Essa pergunta aqui, gente Porque assim Eu tava lá em São Paulo Em Guarulhos No aeroporto, né Aí eu fui almoçar Tudo de boa Aí a moça do restaurante Ela disse Ah, eu cuido da sua mala Enquanto você se serve Até aí, tudo bem, né Aí eu me servi, gente Daí eu ia procurar Uma mesa pra sentar Aí essa senhora Que ela era muito simpática Ela falou Senta ali com aquele menino Que tá na mesa sozinho Coitado Ele tá sozinho Aí eu fiquei tipo Não Eu não quero sentar com ele Eu não conheço ele Não sei nem se fala o português Eu acho que ela tá tentando Ser o cupido da vida, gente Aí eu fiquei com dó Fui e sentei com o menino, gente Não fiquei imaginando a fanfic, né Mas, enfim Eu não fiquei nenhuma palavra Com o menino Porque eu não sabia Se ele falava português ou não Porque no aeroporto Tem de tudo que é lugar, né Gente, muito engraçado A Alexia Maggie perguntou Já pensou em adotar Outro cachorro além do Billy? Manda beijos Um beijo Então, gente Um Billy já dá trabalho Quem dirá mais Eu queria Eu tava até pensando Ai, quero irmãozinho pro Billy Gente, mas esses cachorrinhos No Ludo da Poma Aranha Quem tem sabe o que é o sofrimento Gente, eu não sabia Ninguém me contou Ninguém me avisou Eu fui lá e peguei Ah, é bonitinho, né Um cachorro bonitinho Boninha de pelo Gente, o bicho destrói tudo Ele me puxa Ele me morde Gente, ele é o Billy, né Eu chamo... É o Billy louco Eita, pera Eu tô pulando no lugar errado Ou é só pra pular no laranja? Ah, acho que não é pra pular no laranja Ah, não é pra pular no laranja Que estranho, gente Eu judei que era o contrário Tá, 59 Vamos lá Passando Gente, eu nem acredito Que eu já passei tudo de fase Aqui, ó No nosso papo Respondendo perguntas Eu me distraí muito Tá, vamos ver A xsx__mai perguntou Você já repetiu de ano na escola? Manda beijo pra Julia Alves Um beijo pra Julia Alves E não, gente Nunca repeti de ano Ainda bem Porque eu sempre me dediquei bastante Nos estúdios Nos estúdios Nos estúdios Apesar de sempre estar gravando Gente, eu misturei uma coisa com a outra Apesar de eu sempre estar gravando Eu sempre coloquei o estudo em primeiro lugar Então eu nunca tive problema com isso Assim, questão de nota De prova Eu sempre fui bem de boa Só no ensino médico Foi um pouco mais complicado Mas foi de boa também Assim, tudo na média, gente E nunca rodei Ainda bem Vamos lá passando Então Oxi Cai Pera, que que? Gente, que fase Como fazer Essas negócios são tão brilhantes Que eu nem sei Onde que eu tô pulando Entendeu? Eu só tô indo Galera Eu só tô indo Eu queria que fosse um nome chique Sabe? Bem chique Eu acho que seria Que nem o nome da série que eu falei Com carinho Kitty Com carinho Nat Eu acho que é muito a minha vibe Não sei, gente Ou as aventuras da Nat Não sei Alguma coisa assim Vocês têm uma ideia aí Comentem qual seria o nome do filme Da vida de vocês Ai, meu Deus Socorro Isso aqui Gente, nem dá pra ver Que tem um É tipo um pote Tipo uma Um potinho mesmo Que estranho Nossa, aqui tá Tá ficando Ficando complicado Esse óbvio Oxe, eu nem encostei Ih, jogo Ixi, o jogo tá roubando Gente Vocês viram que eu não encostei em nada Mas tudo bem Vamos lá Passando Aqui Ok, 69 Falta mais um Pra irmos para a próxima pergunta E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Pra se tornar um pandinho Hein? Bora lá Cheguei Vamos ver a próxima pergunta A Roberta M. Oficial perguntou Vai ter mais músicas? Amo seus vídeos Um beijo Gente Então, músicas aqui no canal Eu ainda quero fazer mais Porque eu gosto de fazer músicas Paródias principalmente Eu quero muito fazer uma paródia Mas ultimamente minha criatividade tá meio ruim, né? Esse jogo eu tava tentando fazer Mas não rolou Mas em breve vai sair, gente Se for pra ser, será, entendeu? Porque eu não gosto de ficar pensando muito E não sair uma letra legal, sabe? Eu tenho que ouvir a música e do nada Cantar, gente É literalmente assim que eu faço minhas músicas Do nada vem a letra na minha cabeça E daí saem as músicas que saem, né, gente? É muito doido A Bia Amorim Almeida perguntou Conta um segredo bem estranho seu Gente, um segredo estranho meu Nossa Acho que assim Eu não tenho um segredo estranho Deixa eu pensar, gente Nossa, isso é difícil Ah, eu acho que esse é estranho Mas eu já contei Eu já contei há muito tempo no canal Eu vou contar dois, então, gente Eu acho que os seus antigos vão saber Mas isso aqui parece um macarrão, gente Eu gosto de comer limão com sal, gente Tem gente que me julga E tem gente que concorda Mas eu gosto de limão com sal E eu gosto de vinagre Sim, gente Eu gosto de vinagre Tipo, salada com bastante vinagre Gente, eu não sei porquê Mas eu acho muito bom o vinagre Juro pra vocês Tipo, eu gosto mais do vinagre Do que salada E é isso Abreu Eduarda Silva D Perguntou Qual a sua sobremesa favorita? Gente, eu não sei Eu fico entre cookie Gelato Ou donut Mas Eu acho que eu gosto mais do donut, gente Ai, um donut é muito bom Um donut de chocolate Ou aquele rosinha, gente Eu amo donuts Juro pra vocês Se vocês me ver E quiser me dar um donut Eu tô aceitando, viu? Mas, pessoal Isso foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Usa o Star Code Panda Quando for comprar Robux ou Prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau 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 E aí